Oi gente, tudo bom com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês os locais de todos os ovos aqui da caça aos ovos de Páscoa do Brookhaven 2024. Eu já fiz um vídeo mostrando atualização geral e também um vídeo mostrando onde fica os ovos do fácil e do médio, gente. Então, se vocês ainda não viram, eu vou deixar o link nos cards na descrição pra vocês verem depois. E agora, como eu falei, nós vamos estar vendo o nível hard, gente. Então, bora pegar aqui, porque eu vou estar mostrando pra vocês todos os locais. Então, fica até o final pra não perder nada. O primeiro ovo, pessoal, já começa aqui bem fácil, né? Aqui em cima da fonte da cidade, só deixa eu fazer um parkour, né, pessoal, que eu não sou muito pró. Agora, pessoal, pra pegar é só pular assim e prontinho. Agora, pessoal, o segundo ovo tá bem pertinho também, tá aqui no trampolim da piscina, que é só a gente pular e consegue pegar. E, aliás, gente, também tem ovo na piscina, tá? Bem aqui dentro, só a gente pular. E aqui nesse cantinho tá o ovo. Agora, galera, aproveitando que a gente tá nessa área, né, aqui, bem do ladinho, basicamente, no parquinho da creche, né, tem outro ovo, gente, bem aqui nesse canto. E prontinho, pessoal, já pegamos quatro ovos de Páscoa aqui no Brookha. Ó, galera, como esse parquinho, ele é bem complexo, né, bem grande, eu vou mostrar aqui de novo, tá, pessoal? É bem ali naquele cantinho onde fica o ovo. Agora, galera, o próximo local que a gente vai tá vendo, ele fica aqui também, bem perto, né, que é só a gente vir aqui de novo em cima do parquinho, daí a gente pula aqui no telhado da delegacia, porque o ovo tá aqui na delegacia, pessoal, bem aqui na frente, ó, aqui, galera. Prontinho, já peguei outro. Na verdade, gente, nem apareceu direito, mas o ovo tava bem aqui na frente, tá? Bem na frente desse símbolo aqui da polícia. Então, bora lá pro próximo, né, pessoal? E o nosso próximo ovo de Páscoa, ele também tá um pouco perto daqui, eu diria, né, pessoal? Ele tá pra cá, ó. A gente vai ter que vir até onde, gente? A gente vai ter que ir até o local onde, basicamente, tem as cartas, né, que é o nome inglês, que é o Mail Packages, que é, basicamente, gente, onde tem as cartas, entregas e tal, bem aqui embaixo do museu, né? Então, a gente vai tá entrando aqui, ó, Brookhaven Post Office, e aqui embaixo dessa mesa tem o nosso próximo ovo, gente. E agora, gente, a gente vai tá vindo aqui, onde fica, basicamente, a lavanderia barra restaurante mexicano, e aqui tá o nosso próximo ovo de Páscoa. Na verdade, gente, aqui, ó, ou pode aparecer pra vocês, assim, lavanderia, ou também, como eu falei, o restaurante mexicano. Tanto faz, porque o ovo de Páscoa vai tá aqui do mesmo jeito. Então, prontinho, galera. Agora, bora lá pro nosso próximo local, que vai ser onde, gente? O próximo local, ele vai ser ali, no metrô Black Hawk, tá, gente? Nesse metrô aqui, ó. Esse aqui, exatamente, né, pessoal? O Black Hawk, como eu falei pra vocês. A gente vai entrar aqui, vai entrar dentro do metrô, e a gente vai tá pegando aqui, o nosso próximo ovo, né, que é o oitavo já. Então, vamos vir aqui, entrar. Prontinho, ó, pessoal. Atrás da poltrona tá o próximo ovo de Páscoa. E agora, galera, a gente vai tá vindo aqui na escola, porque tem três ovos de Páscoa escondidos aqui. O primeiro deles tá aqui nessa sala, pessoal, na primeira sala de aula, né, de matemática. A gente entra aqui, e em cima da porta já tem um ovo de Páscoa, né, gente? Então, tá bem fácil. E agora, galera, a gente vai tá vindo aqui, e subindo pro segundo andar da escola, onde tem os banheiros. A gente vai vir no beiro das meninas, tá? Tem cena das meninas. E aqui, gente, bem nesse banheirinho aqui, tem um ovo de Páscoa também. Agora, pessoal, a gente vai tá descendo as escadas, e vai tá indo lá pro ginásio, gente, onde tem as cestas de basquete. E bem aqui, pessoal, nessa cesta aqui, ó, do lado direito, tem um ovo de Páscoa bem lá em cima, galera. E é claro, né, que a gente vai ter que usar a escada pra chegar lá. Então, bora já pegar aqui a nossa escada, né, pessoal, pra tá conseguindo pegar o ovo de Páscoa bem lá no alto. Então, é só colocar a escada aqui, a gente pula na cesta de basquete, e pula aqui em cima, e prontinho, gente! Agora, falta só mais 14 ovos de Páscoa, pra gente tá conseguindo desloquear um carro incrível, gente! E agora, né, já peguei os 3 ovos de Páscoa da escola. Então, bora lá pro nosso próximo local, que vai tá sendo bem aqui, ó, pessoal, na cafeteria do... Aqui, gente, Starbrox Coffee. Aqui no Starbrox Coffee tem mais ovo de Páscoa, bem aqui, ó, pessoal, nessa partezinha aqui do balcão, no teto, a gente pula e prontinho! E nosso próximo local, pessoal, é vir aqui no cemitério, porque aqui também tem ovo de Páscoa escondido dentro desse túmulo aqui, ó, pessoal, desse aqui, a gente vai pular, e a gente vai cair bem aqui, ó, pessoal, nesse caixão, que quando você clica, ele faz um barulho bem bizarro. E aqui tá nosso próximo ovo de Páscoa, gente! E o nosso outro ovo de Páscoa, ele também tá aqui, bem pertinho, ele tá aqui no hospital, então já bora correndo entrar aqui, né, pessoal? Prontinho! E aqui, ó, gente, bem em cima da entrada tá o nosso próximo ovo de Páscoa, que a gente vai ter que usar, obviamente, uma escada pra subir aqui e não ter como subir pelo balcão, tá, gente? Vai ter que ser com escada mesmo. Então a gente coloca escada, pula aqui e prontinho, gente! E agora a gente vai tá indo aqui, galera, onde fica basicamente o clube e também, basicamente, um espaço de planejamento de festas. A gente vai entrar aqui nessa escadinha, né, vai subir na escada. E agora, pessoal, o ovo de Páscoa tá bem ali. Então a gente vai colocar uma escada aqui na parede, a gente vai subir na escada e vai tentar pular até ali. No caso, eu caí, né, pessoal, porque eu sou noob em parkour. Então, de novo, pula aqui e prontinho, ó, pessoal! E o próximo ovo de Páscoa, galera, ele tá bem aqui na prefeitura. Então a gente vai tá entrando aqui e indo até a sala de tribunal, tá, pessoal? Porque aqui na sala de tribunal a gente tem isso aqui. Tem esses bancos e bem aqui, ó, pessoal, nesse banco da direita tem um ovinho escondido ali. Então a gente vai vir aqui, vai pegar e prontinho, ó, gente! Já conseguimos mais o ovo de Páscoa também. E agora, galera, a gente vai ter que vir aqui, ó, nesse espacinho aqui, que basicamente ele pode ser três coisas. Ou ele pode ser isso aqui, que é basicamente uma cafeteria de café da manhã. Ou também, gente, ele pode tá sendo um spa, que é esse aqui, ó, pessoal. Esse aqui, esse spa. Ou também ele pode ser um salão de festa, tá, pessoal? Depende do que você tem no seu server, né? Depende do que tá no seu server. Então, gente, ele tá bem aqui em cima da porta quando você entra aqui do lado de dentro, tá? Então, prontinho, gente! Agora falta só mais oito ovos de Páscoa pra gente conseguir o nosso prêmio. Então, bora lá pro próximo! E pra conseguir esse próximo ovo de Páscoa, pessoal, a gente vai tá vindo bem aqui, ó, nessa parte onde tem o estacionamento, tá? Dos apartamentos, né? A gente vai tá vindo aqui, subindo nessa rua aqui, ó, pessoal. Nessa partecinha aqui, onde tem a igreja do Broque, a gente vai pular aqui nessa parte, né? Que tem essa janela aqui. E aqui no cantinho tem o ovo de Páscoa também. E o próximo também fica bem pertinho daqui, tá, pessoal? Que é basicamente indo até aqui, o Autoshop, né? Que é uma loja de carros. A gente vai vir aqui nessa parte, né? Onde tem basicamente conserto de carros. E aqui nesse cantinho tem o nosso próximo ovo de Páscoa, pessoal. Bem nesse cantinho aqui. E agora a gente vai tá vindo aqui no shopping, ó, pessoal. Nessa placa onde tá escrito Moves, a gente vai achar outro ovo de Páscoa, pessoal. Bem atrás dessa plaquinha aqui. A gente vai pular e prontinho, ó. Já peguei o nosso próximo ovo de Páscoa. Agora falta só cinco. E pra esse próximo a gente vai tá vindo aqui no aeroporto, tá, galera? Porque aqui também tem outro ovo de Páscoa. Bem aqui em cima dessa passagem, né? De segurança do aeroporto. Então, obviamente, a gente vai usar a escada de novo, né? Porque não dá pra pegar assim normal. A gente usa a escada, pula aqui e prontinho, gente. Agora os próximos também estão bem pertinho daqui. O nosso próximo ovo de Páscoa, ele tá aqui, ó, pessoal. Nessa partezinha do hotel. Que a gente vai entrar aqui, né? Onde fica basicamente o gerente do hotel. A gente vai entrar aqui. Daí, gente, tem essa portinha aqui. Que é basicamente uma dispensa do hotel, né? Bem pequena. E aqui tem outro ovo de Páscoa bem em cima da porta. Bom, gente. Pra esse próximo ovo de Páscoa, a gente vai vir aqui no Brooks Dinner, né? A gente vai ter que pegar uma escada. E, gente, sim. A gente teve que usar bastante escada nesse vídeo, né? A gente vai subir bem no telhado aqui do restaurante. E aqui na chaminé tem o nosso próximo ovo de Páscoa. E continuando aqui no restaurante, galera. A gente vai estar entrando, né? Aqui no Brooks Dinner. Porque tem outro ovo de Páscoa aqui também, tá, pessoal? Tem dois aqui. Aquele que eu mostrei na chaminé. E um dentro do restaurante. Então, a gente vai entrar aqui. E aqui, ó, pessoal. Bem nesse canto, embaixo desse balcão. Tem outro ovo de Páscoa. Então, prontinho. Já pegamos. E agora, galera. Falta só mais um ovo de Páscoa. Pra gente conseguir ganhar o prêmio. E ele tá bem aqui na loja de roupas, tá, galera? A gente vai entrar na loja de roupas. E aqui embaixo desse balcão, né? Onde fica, basicamente, a pessoa da loja. O assistente. Tem um ovo de Páscoa. E pronto, galera. Eu peguei e consegui desbloquear o carro novo. Então, gente. Bora correndo ver como é que é esse carro novo incrível. Do modo hard, né, pessoal? Do modo difícil em português. Gente, olha como esse carro do hard é lindo. Gente, ele tem aqui essas luzes na frente. Ele é roxinho, ele é muito fofo. E ele é bem maior do que o outro, né, pessoal? Eu achei ele muito bonito mesmo. E, galera, ele também dá pra mudar de cor, tá? Ele fica bem bonito nas outras cores também. Olha isso, gente. De rosa. Mas eu acho que eu prefiro ele na cor normal, né? Que é um roxinho. Só que, gente. Isso não é tudo. Porque esse carro, além de poder mudar a cor também, a gente pode estar fazendo o quê? Aqui em cima do carro tem essa mãozinha. E olha só o que acontece quando eu clico. Simplesmente a gente pode adicionar esses ovinhos de páscoa pra decorar o nosso carro, né, gente? O que eu achei muito legal porque o carro fica bem mais bonitinho assim, né? Decoradinho com os ovos de páscoa coloridos. Eu achei muito, muito bonitinho mesmo, gente. Sério, galera. Se o carro do modo hard já é lindo, imagina o do extreme. Então, é claro que se vocês querem que eu faça também um vídeo mostrando os locais dos ovos de páscoa do extreme, comenta aí muito. Deixa muito like também pra eu fazer esse vídeo. Mas então, é claro, se vocês gostaram, deixa o like. E também, se é novo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo que vai ser incrível. Então foi isso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.